O acidente aconteceu ao lado da garagem de uma empresa do transporte coletivo. A Rua dos Esportes, no setor Chácaras Mansões Rosas de Ouro, teve que ser interditada nos dois sentidos para o trabalho da perícia, obrigando os motoristas a buscar rotas alternativas para continuar o trajeto. A vítima, identificada como Vinícius Gomes, estava prestes a completar 46 anos neste mês de dezembro. A Rua dos Esportes, com pouco mais de um quilômetro, tem um movimento intenso, principalmente de veículos pesados, que deixam os bairros da região noroeste rumo a GO 070. Com esse vai e vem de caminhões, carretas e sem as manutenções adequadas, a pista dupla foi se transformando em alguns trechos, ao longo dos anos, em pistas simples. Aqui, por exemplo, a erosão já levou parte do asfalto dos dois lados. E foi justamente este estreitamento de pista que pode ter contribuído com o acidente. O motorista da carreta contou para os policiais que, ao chegar naquele trecho, onde a carreta ocupa praticamente toda a pista com asfalto, teve que reduzir a velocidade para não bater de frente com uma caminhonete que vinha no sentido contrário. Mas, de repente, o motociclista surgiu ultrapassando a caminhonete, batendo de frente com a carreta. A vítima ficou presa no para-choque embaixo do veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até a retirada do corpo, nenhum parente da vítima tinha sido localizado.